PA, PP, HC ou BAT. São as siglas que a gente encontra escritas no canto inferior de uma impressão Fine Art. O que elas significam e para que elas servem? Olá, eu sou o Paulo Varela e hoje eu vou falar sobre as siglas e numerações em uma tiragem Fine Art. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, para quando eu publicar novos vídeos você vai ficar sabendo. A primeira sigla que eu vou falar é a PA, ou AP ou EA, Prova do Artista, Artist Proof ou E-Proof d'Artiste. Há muito tempo atrás, nos primeiros dias da impressão, as chapas se desgastavam com o tempo. Por causa disso, as primeiras impressões de qualidade, sim, tinham esse nome. Por serem as melhores impressões, muitas vezes o artista guardava essa obra para o seu acervo pessoal. A tecnologia mudou bastante desde aquele tempo. Hoje, todas as impressões são praticamente idênticas em qualidade. No entanto, a tradição de uma edição especial dentro de uma edição continuou. Hoje, o valor de possuir uma prova do artista não está relacionado à qualidade de uma obra, e sim à importância de possuir uma parte rara de uma edição. É importante falar que a maioria das edições tem pelo menos 20% de provas do artista. O fato é que todo mundo gosta de uma raridade. Como há menos provas do artista, então elas são preferidas dos colecionadores. As provas do artista são claramente anotadas na reprodução. Então, se houver 50 provas do artista, elas provavelmente vão vir assim, 1 barra 50 com AP do lado. A maioria das vezes, essas obras custam de 20% a 50% de uma impressão assinada numerada da mesma edição. PP ou PI, Printers Proof ou Prova do Impressor. A prova do impressor é basicamente a mesma coisa que a prova do artista, exceto pelo fato de que há menos obras produzidas. Elas oferecem uma oportunidade única e mais rara para que um colecionador possa possuir algo original, já que elas são entregues ao impressor ou editor pelo artista. Tradicionalmente, as tiragens da prova do impressor são muito pequenas. Elas geralmente são numeradas no mesmo formato da prova do artista. As provas do impressor geralmente são vendidas pelo mesmo preço que uma prova do artista, ou talvez um pouco mais caro. HC ou Or Comerce. As impressões HC são parecidas com as provas do artista, exceto pelo fato de elas serem disponíveis apenas para ele. Geralmente, essas obras, elas são utilizadas para a exposição. As obras que são expostas ao público terminam sofrendo um pouco com a exposição à luz ou manipulação das pessoas. Então, por isso o termo Or Comerce, exceto para o comércio. De todas as impressões especiais, as HC são quase as mais valiosas, exceto por uma. BAT, ou prova final, literalmente significa pronto para imprimir. A Bonatiré, o abreviado BAT, é aquela impressão que o artista aprovou, dizendo que assim que ele quer, que o resto da edição seja feita. Existe apenas um BAT por edição, tornando essa impressão a mais valiosa da edição inteira. Uma edição assinada e numerada descreve uma obra de arte de edição limitada que foi manualmente assinada e numerada pelo artista. Geralmente, em um dos cantos inferiores da obra, como eu já tinha falado. A numeração assume uma forma de fração, com o número superior indicando o número da imagem, e o número inferior, o número da tiragem dessa edição. Certificado de autenticidade Um certificado de autenticidade é um documento assinado que comprova a autenticidade do trabalho e contém detalhes sobre a obra e uma referência para o colecionador. Algumas galerias oferecem, junto com a obra, um certificado de autenticidade. Isso vale muito em caso de obras feitas por artistas do passado e que precisam de uma autenticação profissional, certificando de que não se trata de uma falsificação. O que você gostaria de saber sobre o mercado de arte? Você quer que eu fale sobre algum tema em especial? Então deixe seu comentário no final desse vídeo ou escreva para mim através do Arte Ref. Obrigado e até a próxima!